E em Olinda, moradores registraram um fenômeno no fim da tarde. Foi visto na direção da praia de Bairro Novo. A gente está com imagens aí enviadas pelos nossos telespectadores. Essa imagem aí, dá para a gente ver que tem alguma coisa estranha acontecendo no céu. Esse fenômeno também pôde ser visto da cidade de Paulista. Nós recebemos vídeos de lá também. Como a imagem é muito distante, às vezes parece uma nuvem de funil. Outras vezes uma tromba d'água. Nós consultamos a meteorologista Morgana Vitorino para ela explicar. Ela disse que as nuvens de funil são mais comuns no alto mar. No continente, essa formação ocorre por conta de um rápido abaixamento da pressão atmosférica na base de uma nuvem, gerando forte contraste de vento. Em termos gerais, na nuvem de funil, uma massa de ar úmida e relativamente mais fria sopra do oceano para o continente, causando os ventos mais fortes. Ao encontrar aí uma parcela de ar mais seca e quente sobre a terra, gera esses contrastes e levantamento do vento. E falando em vento, logo cedo nós também recebemos outras imagens para mostrar como é que o vento está forte em Olinda. Olha só essa imagem aí, como é que estava a rede de proteção do prédio. Nós não conseguimos confirmar aí a velocidade dos ventos, mas desde cedo os moradores estão falando que para o lado de Olinda o vento está soprando mais forte. E a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, informou que o fenômeno visto no céu no fim da tarde desta sexta-feira pode se tratar de uma tromba d'água. E aí existe toda uma explicação para a tromba d'água, que é um grande vórtice em forma de coluna, forma de funil, que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem. Aí trombas de água não aspiram a água do curso de água sobre o qual estão posicionadas. É uma série de explicações. Como as imagens foram vistas de pontos muito distantes, fica difícil precisar aí toda a forma de entendimento desse fenômeno. Agora confira a previsão do tempo de acordo com a APAC para o fim de semana. Para o final de semana, entre 24 e 25 de agosto, nós também teremos chuvas isoladas, principalmente aqui na Mata Sul e na região metropolitana do Recife. Essa chuva deve se concentrar mais no início da manhã e no período da noite. Nas demais regiões não deve ter chuva, com bastante variação de nebulosidade. Nós também temos uma intensificação dos ventos, principalmente na região do sertão de Pernambuco, variando entre 40 a 60 km por hora. Lembramos que agosto começa a intensificar os ventos, que é normalmente conhecido como o mês dos ventos e que a partir deste momento fica um pouco mais intenso, mas sem grandes problemas para a comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.